Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Geriatria com Miola. Aqui a gente aprimora o conhecimento de vocês sobre as demências, para que vocês tenham mais confiança e paciência para cuidar dos pacientes ou familiares de vocês. Meu nome é Vinícius Miola, eu sou médico geriatra, e hoje a gente vai falar um pouco sobre as alucinações nos pacientes com demência. Lembrem sempre de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui no nosso canal e também se inscrever nas nossas outras plataformas, arroba Geriatria com Miola no Instagram e no YouTube, beleza? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre as alucinações nos pacientes com demência, que é um sintoma comum em algumas delas, nem tão comuns em outras, mas que às vezes confundem muito os familiares e os cuidadores na prática. Então primeiro a gente precisa definir bem o que é alucinação, né? Então uma alucinação é o paciente estar sentindo, através de algum dos seus cinco sentidos, algo que não existe, mas que para ele é real. E por que eu falo dos cinco sentidos? Porque as alucinações podem ser de qualquer um dos sentidos. Eu posso ter alucinação visual, onde o paciente está vendo alguma coisa que não existe, mas que para ele é real. Eu posso ter alucinação auditiva, que o paciente está escutando alguma coisa que não existe, mas que para ele é real. Eu posso ter alucinação olfatória, que o paciente sente um cheiro que não existe. Ou, né, gustatória, que o paciente sente um gosto que também não existe. E posso ter alucinação tátil, né, em que ele sente coisas que na realidade também não existem. E a alucinação tátil, às vezes, é até difícil, às vezes, de diferenciar hiperestesias, né, ou outros distúrbios, né, do tato. Mas, principalmente, as duas alucinações mais comuns da prática, e também dos pacientes com demência, são as visuais e as auditivas. E aí a gente vai ter que fazer algumas diferenciações importantes nesse caso, tá? A primeira delas é que as alucinações visuais são muito mais comuns naquela doença, onde elas fazem, classicamente, parte dos sintomas clínicos, que é a demência por corpus de Levy, onde as alucinações visuais fazem parte dos critérios diagnósticos. E as alucinações auditivas são muito mais comuns em todas as outras demências, que não a demência por corpus de Levy. Mas, na prática, uma das coisas que, às vezes, traz muita dificuldade para a família, é entender se, realmente, aquilo que o paciente está falando, né, ou aquilo que ele está expressando é uma alucinação ou não. Porque esses pacientes, muitas vezes, conversam com a TV, né, acham que os personagens da TV são amigos deles, né, Às vezes, vê animais, vê outras coisas e comenta com vocês, então vocês têm dificuldade para entender se isso é, realmente, uma alucinação ou é uma percepção errada dele do ambiente, né. Por isso que é importante vocês saberem como que essas alucinações, elas se apresentam na prática. Então, vamos começar pelas alucinações visuais da demência por corpus de Levy. A gente já tem um vídeo falando sobre isso, mas é importante reforçar. Então, na demência por corpus de Levy, a alucinação visual, ela acontece precocemente na doença, então, logo nas fases iniciais da doença, a gente já tem o aparecimento das alucinações visuais e elas estão presentes em até 70%, 80% dos casos. Então, é muito comum eu ter alucinação visual na demência por corpus de Levy. E isso vai começar logo no começo. Como são essas alucinações visuais? São alucinações bem formadas, geralmente, em que o paciente vê muito bem as coisas e consegue descrever aquilo que está acontecendo. Então, ele vê pessoas, ele fala com as pessoas e ele consegue apontar, descrever como são as pessoas, descrever o que as pessoas estão vestindo, né, ou lugares em que eles estão com essas pessoas, né, então, ele consegue descrever como é esse lugar, ou animais, né, ele consegue descrever muito bem os animais, os animais que estão vindo pegar ele, o local onde ele está, né, então, são geralmente alucinações bem formadas que o paciente consegue descrever bem. E nesse caso, não confunde tanto com outras coisas, porque você consegue ver que aquilo está muito distorcido da realidade e realmente é algo que só ele está vendo, é uma realidade, uma percepção apenas dele. A gente consegue ver que isso é uma alucinação visual. Eu já comentei aqui, mas, né, de ter pacientes que tinham grupos de amigo com ele, né, e assim, amigos que muitos já tinham falecido, mas que estavam ali com ele se divertindo, às vezes jogando, às vezes na praia, pacientes que veem animais e os animais veem atacar ele, e aí ele se preocupa muito, aí você começa a tratar e você vê que os animais, eles se afastam, mas às vezes eles nem somem, né, o paciente continua vendo os animais, mas ele consegue, né, ver que os animais não estão mais vindo atacar ele. Recentemente, eu tive uma paciente que via ratos na casa, assim, e aí ela, os ratos viram pra perto dela na cama, e aí a gente começou a tratar, e agora ela diz que, ah, de vez em quando ela até vê, mas que eles não incomodam mais ela. Então, tem muito a ver com isso, essas alucinações visuais da demência por corpos de Levy. No Levy, outros tipos de alucinações não costumam ser tão comuns, mas podem aparecer com bem menor frequência. A grande diferença é que essas alucinações do Levy aparecem já na fase inicial da doença, e não mais pra frente. Nas outras demências, especialmente a doença de Alzheimer, a psicose, né, quando eu falo de alucinação, geralmente a alucinação entra dentro de um quadro psicótico, que a gente chama, né, de psicose. Ela não é tão comum, por exemplo, na doença de Alzheimer, né, então eu vou dizer pra vocês aí que em torno de 10, né, até 15% dos pacientes com doença de Alzheimer vão ter psicose mesmo, que é diferente de agitação e agressividade. Agitação e agressividade são sintomas comportamentais muito comuns, que vai acontecer em muitos pacientes. Psicose com alucinação, com delírio, né, com agressividade e agitação muito importantes, é uma outra coisa que acontece só em 10 a 15% dos pacientes. E na doença de Alzheimer e nas outras demências, geralmente a psicose com alucinação, ela vem só na fase moderada da doença. Então, na fase leve, em que o paciente tem mais os sintomas de esquecimento, por exemplo, ele não costuma ter esses sintomas de alucinação. Conforme a doença vai evoluindo, especialmente a partir da entrada na fase moderada, é que os sintomas psicóticos começam a aparecer com mais força, tá, entre 10 a 15% dos pacientes, como a gente falou. E aí, no caso da doença de Alzheimer, o tipo de alucinação mais comum vai ser a alucinação auditiva, né, e isso também vai ser nos casos da demência vascular e da demência tanto temporal, por exemplo. Então, a alucinação auditiva, ela é uma coisa que o paciente está ouvindo algum barulho, alguma ameaça, às vezes pessoas falando mal dele, ou pessoas atentando contra a vida dele, dizendo que vão vir pegar ele, mas que na realidade não existe. Claro que essas distrações do paciente com a TV, com o rádio, nesses momentos vai ser muito difícil para vocês diferenciarem, né, se isso é uma alucinação ou se ele está entendendo alguma coisa errada. Então, geralmente, essas alucinações vão vir à noite, em momentos que ele está sozinho, né, e aí que você vê realmente que naquele momento não tem sentido dele estar fazendo essa interação e que realmente aquilo é uma voz dentro da cabeça dele. E muitas vezes essas alucinações trazem uma angústia importante, né, o paciente tem alucinações que são ruins, né, ameaças, né, pessoas falando mal, então realmente é algo que na maioria das vezes traz uma angústia importante para o paciente e acaba atrapalhando e deixando ele mais agitado e mais agressivo. Então, quando eu estiver falando de demências que não o levi ou os parkinsonismos, eu vou ter principalmente as alucinações auditivas, tá? Se eu pensar nos outros parkinsonismos, na demência associada à doença de Parkinson ou a paralisia supranuclear progressiva, todas as outras demências que culçam com parkinsonismo atípico, elas vão ter um perfil mais parecido com o levi, né, dando mais alucinações visuais, só que aí não tão precocemente no quadro como eu tenho na demência por corpos de levi. Então, um resumão de alucinações é mais ou menos isso. O importante é que quando eu tenho psicose, quando eu tenho alucinação, aí sim, na grande parte das vezes eu vou precisar usar antipsicótico, né, para tratar esses sintomas. A gente já falou sobre isso em outros vídeos também. No caso da quetiapina, do aripiprozol, a olanzapina, a clozapina, a risperidona, né, então vão ser medicações que muitas vezes nesse caso vão ser necessárias, são drogas que a gente não gosta de usar tanto, mas quando o paciente tem alucinação, muitas vezes é importante que a gente utilize-as para ter um controle melhor dos sintomas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, né, esse vídeo com pessoas que vocês acham que vão se beneficiar e se inscrever no nosso canal Geriatria Com Miola e também nas nossas outras redes, arroba Geriatria Com Miola no Instagram e no TikTok. Valeu e até a próxima! Vem aí a nova turma da jornada de cuidado do paciente com demência. Quero muito que você, que é familiar ou cuidador de um paciente com demência, participe. Mais informações no nosso Instagram, arroba Geriatria Com Miola. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Te espero lá! Tchau! 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 Tchau!